E voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers. Vamos continuar aqui de onde a gente parou na história, né? História e para o próximo capítulo. Sem perder tempo, galera, quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like, compartilha e comenta pra ajudar o engajamento do canal caso você queira continuar assistindo mais Redemption Reapers. Ok. Próxima missão, impedir os mortos, que são esses inimigos, de chegar nesse tal lugar. Contendo a Maré, capítulo 4. Rapaz... Eu dei uns upgrades e troquei os itens dos personagens antes do jogo começar, tá? Antes de eu voltar a gravar. Caramba, mas tem muito inimigo aqui. Tem um novo ali embaixo, um grandão. Tá infestado de mortes. Vamos focar no líder, vai? Vamos focar no alvo que é o comandante. Exatamente como o Tenente falou, vamos jogar em Stealth, é isso? Vambora! Então tem que matar o líder que tá ali. Como é que chega lá? Como é que eu chego lá? Sem ser visto, galera. Nooo... Olha quanto item, cara. O comandante tá do outro lado, cara. Caramba Ele tem uma lança também Filho da mãe Tá bom Tá bom, tá bom Vamos Vim por baixo com a nossa Rogue Pronto, finaliza a ação Vim pra cá com o nosso Cavaleiro, eu não sei se é importante Vamos defender, vai O arqueiro vai dar flechada na gente Ele tá no high ground, tem vantagem, não tem? Não Nela não Nela não Desgraçado, cara Não dá nem pra atacar Olha que merda Finaliza Não dá nem pra atacar, cara Não dá nem pra atacar, droga Que droga Que merda Tá, tem que vir pra cá O líder tá ali do outro lado Vamos usar a defesa aqui Dá pra atacar daqui de baixo? Não dá, cara Que droga Eu devia ter ido por cima ali Eu já fiz khada antes do vídeo começar, galera Olha como eu sou inteligente Olha como eu sou um jag Nossa Vai, mete flechada Pum Vamos vir aqui com o nosso Cavaleiro Tome Eu dei upgrade em quase tudo que os personagens estão usando Nas espadas Nas armas que eles estão usando E tudo Acho que o certo é ficar aqui Vamos usar a defesa Fica atrás aqui Do personagem Ah, mano Você Tá bom, vai Opa Beleza Tamo safe Atira Perfeito Vamos bater Morto Fica aqui desse lado Finaliza Toma É bom que a gente já atacou Mas a gente ataca de novo Isso aqui é muito legal Mártir Defender Não Finaliza Toma A gente perdeu uma vida no combate à toa Mas é É melhor a gente focar no que importa Eu aprendi uma coisa Assistindo Jogando Rejogando umas batalhas Os baús e os itens são apenas É Um bônus da missão Por exemplo Ahn Você não pegou o baú na missão passada Então Essa arma só não vai ter de graça pra você Então Por exemplo Eu posso comprar a arma que o baú me daria Então Meio que é só um bônus Sabe Não preciso me preocupar Em ficar catando tudo Que o jogo O jogo poderia Ou não me dar Ali em cima Eu vou encher minha vida Aqui em cima Eu vou encher meu HP Aqui 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 Droga Caramba, maluco Quase que eu morri Ainda bem que o inimigo não deu crítico, né? Já pensou, galera? Tá, vamos lá Vamos matar esse aqui pelas costas Ferroada da borboleta Ações Vamos defender Porque a gente nunca sabe quando vai apanhar, né? Não! Não! Não, cara! Caramba, o cara deu miss Tá de sacanagem Tá de palhaçada Comigo, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Cara, tá de palhaçada, velho Que o cara deu miss Ah, mano Perdi um personagem Droga Shit, man Caramba Não, 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 não Não, não, não Não, não Vambora, finaliza Ih, maluco, os inimigos não vêm atacar Devo eu atacar igual louco ou não? Vamos usar defesa aqui Eu acho que eu posso vir aqui em ações Ferroada da borboleta Eu acho que eu posso usar isso no líder Boa, deu... Não Acho que eu sacrifiquei o meu... O meu desvio Acho que eu sacrifiquei a minha habilidade de desviar Vamos defender Ou a gente usa elixir? Vamos usar elixir pra não morrer Mas eu acho que eu sacrifiquei minha defesa Ah lá, ih, foi bater no outro Beleza Cara, eu dei um mole Não, filho da puta Caralho O cara desviou Mais um cara, velho Você tá louco, porra Toda hora vai desviar agora Toma, morreu, crítico Beleza, finalização Vai ver atrás de mim Ainda bem que eu usei poção e me curei Esse maluco dando dodge E aí trolando todo mundo É fogo Aê, morreu, acabou Matamos o líder Será que a gente tem penalidade por ter caído em batalha com o personagem? Tomara que não Triunfo Conseguimos Ah, um aliado retirado Tiramos o B, vai É o primeiro B Foi nosso primeiro B A gente tá tirado o A em tudo Vamos pra casa Terminamos a missão Tadáima quito ouしました Ah, mina Vujira se na kita Ruuden Gunga Tô you koto Ah Corre de saksen o kaisi de gil Ruuden Ata e koku da Carreira no hey力なら Moussini Tai kou shulu da Rau A no Hava o消した Kuni to yok Kou show Nante De Na Kana Kani Hone Hore Da Moussua Sude Eu me lembro de fazer isso. Eu me lembro de fazer isso. Eu me lembro de fazer isso. Eu só te ensinarei a fazer isso. Agora, eu me lembro de fazer isso. E para o presidente de Dúval, o presidente do inimigo do inimigo. Eu não sei se que isso é verdade. Isso é verdade. Eu não sei se eles não conseguem. ... ... ... ... ... É importante que o líder do Lúden para o destino de Lúden, mas... Como se fosse... Tôrphoria? O caminho do Lúden para o destino de Lúden? Não sei. Mas, se você quiser ir para o destino de Lúden, você vai ficar com medo. Não é um erro que você está fazendo... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Sara, Glenn, Lug... O que é isso? O que é isso? Ok, então temos alguém para encontrar. Ganhamos XP. Vamos upar o cara que caiu no chão? Pronto, caiu no chão. Beleza, estamos inteiro. Lug. Sobrou um pouquinho XP. Vamos lá, habilidades. Cinco pontos. Olha! Lobo solitário é a melhor coisa que a gente pode pegar, galera. Lobo solitário aqui com personagem é a melhor coisa. Ferroada da borboleta não. Determinação do herói aumenta um de dano. Vamos pegar a determinação do herói, vai. Pronto, agora a gente tem mais um de dano. GG. Evasão, mais um de dano. Estamos safe. Agora aqui tem três pontos, né? Vamos pegar a vigilância para a gente apanhar menos. Eu morri naquela vez idiotice. Ahn, deixa eu vir no comerciante e vim consertar a arma. Acho que a durabilidade dessa lança está baixa, né? Vamos consertar. As adagas também. Pronto. O resto eu deixo. Vambora, galera. Porte Ljungby. Esperança renovada. Tá porra, um brucutu. Um brucutu e uma arqueira. Tá, assim? É isso aí. Não tem o senhor do Lúden. Não tem o senhor do Lúden. O senhor é o senhor? O senhor? Você tem o senhor? Não tem o senhor? Mas o senhor é o senhor. O senhor ainda não tem o senhor do Lúden. Não tem o senhor de direção. A estraga o senhor parar de... Bora. Ó o machadão do cara. Ah, eles são os Khaim e Urks. Eles são os personagens que a gente vem encontrar. Ah, hein? Parece que a party tá completa agora, não é? Do ponto de vista de um jogo de RPG, uma arqueira, um bicho porradeiro berserker que vai na frente. Uma assassina. Falta um mago. Se é que tem mago nesse jogo, né? Pode ser que não tenha magia nesse jogo. Tá, aqui tem objetivos pra gente fazer, tem coisas pra gente pegar, tem baú ali na frente. Rapaz, vai na frente aqui, maluco. Mata esse cara aqui. Finaliza. Vem aqui batendo o cara junto. Nossa, toma na cabeça. Conseguimos o minério. Pura. Toma. Ah, não morreu. Vida, mãe. A arqueira tá aqui. Não matou, cara. Quatro. Beleza, vamos ficar com ela aqui. A nossa assassina, a gente pode mandar pra cá pra pegar as coisas, quem sabe. Vamos mandar ela pra cá. Opa, deu miso, otário. Opa, deu miso de novo. Coletar relíquia, carta sem destinatário. Finaliza. Dá pra acertar o idiota ali? Nem dá, eu vou defender. Vamos lá. Dá mais dano aqui. Toma. Não morreu, cara. Filho da mãe não morreu, galera. Vamos lá, machadão. Será que a gente vai errar? Será que eu vou errar? Precisão, 87%. Errei, mano. Era... Era meio óbvio, né? Machadão não acerta esses caras de lança, não. A gente acerta os outros brucutus e tudo mais. Opa, errou. Ai, acertou. Filho da mãe. Toma. Beleza, é o seguinte. Não matou, cara. Que estranho. Vamos lá. Agarra gêmeas. Nossa, que estranho. Não matou, cara. Vamos vir aqui com você. Morreu. Coleta guia de touro, não sei o quê. Vamos usar um Elixir aqui. Esse personagem tem muita vida, mano. Do jeito que eu gosto. Caramba. Mata. Não morreu, cara. Olha isso. Ninguém morre. Pronto, agora foi. Ainda é o pomo de nível. Vou tomar cuidado pra não perder ninguém na próxima... Igual eu fiz na missão passada. Sombra viva. Causa 140% de dano. Empurra o alvo. Move um espaço pra frente. Não sofre contra-ataque. Legal. Legal. Vou usar no próximo turno essa habilidade. Tá, você vem pra cá? Você vem pra cá. Vamos lá. Toma! Pensei que a gente fosse mais forte do que isso. Não pensei que a gente fosse tão fraco assim, não. Vamos lá. Vamos. Morreu. Não matou, cara. Eita, agora matou. Foi como eu pensei no primeiro episódio. A gente tem personagens pra poder combar agora, né? Arco reforçado. A gente agora tem personagens pra fazer o combo necessário pra finalizar os caras com um ataque só. Ahn, pra qual lado? Eu posso até vir pra cá. Vamos a... Vamos a... Sombra viva. Eu quero testar essa habilidade. Peraí, deixa eu... Deixa eu ver o dano que há. Na real, vamos usar a habilidade... Terroado da borboleta. Vamos usar o defender aqui. Eu tô com medo de morrer agora. Vamos usar o elixir. Ah, eu acho que eu vou largar a personagem ali, sinceramente. Já que não dá pra atacar, eu vou largar ela ali. Defende. Pro cara da lança não me dar porrada. Agora eu vou dar porrada. Ai, tomei. Tomei. Defende também. Opa, desviei. Ai, tomei porrada. Desviei da flecha. Mais inimigo. Eu tenho que matar esses inimigos aqui, mano. Não tem como largar eles aqui desse lado aqui, não. Vai tomar ferroada da... Da braboleta. Derroada da braboleta e finalização. Morreu. Usa elixir. Tamo safe. Tamo tranquilo. Ali em cima tá tranquilo também, acredito. Vamos vir pra cá. Toma que ele não bate na arqueira. Ah, não. 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 Porra. Derrubaram a arqueira, velho. Subestimei meus inimigos, cara. Perdemos um aliado. Um importante aliado na batalha contra os bichos aqui. Brinco do guerreiro. Volta pra cá. Defende. Perdemos a nossa arqueira. Só sobrou o brucutu, mano. A arqueira se foi, coitada. Desviei. Que isso, cara? Olha a quantidade de inimigos. Vou usar a ferroada da borboleta Que aí a gente não toma dano Dessas merda aqui Caramba, que bicho escroto Tá, se eu não tiver adjacente eu dou mais dano Morreu Explodiu o cara na porrada, mano Vamos ficar adjacente aqui Vem pra cá Pronto, matou o da lança Que é um problema, né O da lança é um problema se ele não for morto Pelo personagem certo Grandão, vem aqui, bate Não morreu Que droga, não morreu Bati de novo Caramba, o grandão bate duas vezes Não sabia Nossa, o cara me acertou ainda Eu tô com a... Eu tô com chance de desviar ainda Vou ter que correr desses bichos aqui, galera Olha a quantidade Eu só vou abrir o baú porque eu tô perto Uma lança Uma lança boa, aparentemente Vou empurrar esse cara aqui Toma, empurrei Nossa, ele me bateu porque ele tá de lança Ai, filho da puta Morreu, desgraçado Morreu, desgraçado Cara, grandão Cara, eu vou defender porque ele não tem mais elixir o grandão Nossa senhora, apanhei Desviei da flecha Tomei pro... Ai, caraca Eu não quero apanhar, mano Vou ficar longe desses caras aqui Pera Pera Vou vir pra cá Finalizar a ação Bem aqui nesse canto Toma Beleza, o pay de nível O outro personagem vai upar também O... O... O brucutu O brucutu do machado vai upar também Morreu Morreu O pay de nível Alma de pedra, sofre menos dano e pode contra-atacar Maravilha É, se eu tivesse essa habilidade pra poder usar Seria uma maravilha Nossa senhora Vamos usar o elixir aqui Errou 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 Morre Morre Carta de procura-se do Lug Do personagem que a gente tá Caramba Não sabia Nosso personagem é um criminoso Então Todos devem ser criminosos, né Se a gente partir do pressuposto que Eles fizeram coisas ruins no passado Que é o que O que demonstra a história do Do jogo aqui Sofre menos dano e pode contra-atacar Alma de pedra Cara, eu vou largar aqui Não vou usar não Vamos lá Enemy phase Eu vou tomar umas porradas, hein Caramba, a gente tem que ser muito inteligente agora Porque os de lá Do outro lado vão atacar A arqueira se foi Tá, vamos lá Tá, peraí, peraí, vamos lá Vem aqui a nossa assassina Ação O que Sombra Viva faz? Empurra o alvo Em espaço Eu não posso empurrar o alvo Porque Onda ferroada Pronto Ele deu contra-ataque A gente desviou Beleza Cara, ela vai ter que ficar no melee Pra dar porrada Essa personagem aqui É o jeito Mata aqui Beleza, morreu um Morreu um O palmo de nível Dá pra cortar mais um, galera Finaliza aqui Aqui atrás A gente vem aqui Dá pra Olha essa merda Peraí Que droga, hein Que droga Não dá pra fazer o que eu quero, cara Ah, merda Ah, merda Merda, merda Alma de pedra Sofre menos dano E contra-ataca Beleza Próximo turno Se alguém virar em mim Eu contra-ataco Derrubaram a gente Não Caramba, cara Essa missão é foda Subestimei nossos inimigos No começo da missão Morreu 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 Maluco Não matou o cara, não Toma mais porrada, cuzão Use elixir Vamos lá Vou usar de novo a passiva aqui Se eu apanhar Eu vou tomar Ele não bateu nem em mim Oh, desriei, otário Um, desriei, otário Defende Cara, a gente vai apanhar aqui galera Cara, é o seguinte O grandão vai ter que ficar pro sacrifício? Não O grandão meio que vai ficar pro sacrifício ali Grandão, tu vai apanhar, grandão Foi mal Bateu em mim Nossa Nossa O grandão tá vivo Sombra viva Caramba, quanto dano Contra-ataca aí, maluco Vai, otário Morra Caramba, perdemos dois personagens de bobeira Mano, aquela arqueira e o nosso espadachim morreram de bobeira Espero que a missão não perca muito ponto A gente catou coisas B De novo, tirei mais um B Nada melhor que um bom e velho massacre quando se trata desses morts Eita A gente catou o nosso espada e o nosso espadachim morreram de bobeira A gente catou o nosso espadachim morreram de bobeira Ae, vamos lá em preparativo galera Acessórios Tem coisa nova Brinco do guerreiro Ah, com certeza do brucutu né Não tem nem o que pensar aqui Vamos vir aqui em aprimorar? Não Em treinamento A gente tem 35 pontos Nossa, tadinha da arqueira Vou colocar todos os pontos nela Tadinha Vamos equipar arco nela Quem pegou o arco? Beleza, você pegou Machado de guerra O machado de guerra fica né Não tem nem o que pensar Coloca essa partazana Que é a lança Beleza, são as únicas armas Mas que a gente pegou Equipa essa daqui Equipa o arco que dá mais dano Vamos vir consertar Conserta-se Ax Aqui eu tô sem ouro pra consertar o resto Fudeu Bom, é bom que eu tenho arma Coisas pra consertar né Comerciante Será que daria pra comprar alguma coisa útil aqui? Machado de guerra Ok Os itens que dá pra comprar São itens que a gente já tem né Eu não tenho minério Pra consertar a daga Ah, já dá sim Ah lá Já melhorei a A Siax Vamos ver se a gente melhora outra coisa A espada larga do cara aqui Pronto Espada larga Mais um GG Acho que é só isso Ou dá pra melhorar mais armas Ahn A lança O arco Não Não, eu só tenho pra melhorar machado Vamos lá Machado de guerra Machado Pera, muda algo Acho que não muda nada Cara Remove Não muda nada Liberou Usa Senão tá desperdiçando coisa Vambora Não tem mais nenhum preparativo Simbora Galera De Terras Distantes Capítulo 6 Chegues Mentiras endeavor Segunda Paso N 起 revisit Conta E Vambora! Salvar esse cara! Salvar o Príncipe Encantado! Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é por aqui e por perto, né? Vamos usar a alma de pedra. A ferroada da borboleta. A ferroada da borboleta. Aqui na frente eu não sei se vale a pena não, acho que eu vou mover todo mundo pra cá pra cima. Afunilei geral. Por que? Por que o personagem ali da história não atacou? Estranho, né? O cara andou e não atacou. Guia de Tomfória peguei. Ó, o maluco dá dano até. Ele perde vida, mas ele dá um dano bom. Opa! Bate, maluco! O cara não bate, galera! O arqueiro não acerta ninguém ali em cima. Por que que ele acerta a gente? High ground, né? Tem essa questão do high ground. Foi assim que o Anakin perdeu. Vamos lá. Vamos lá. Alma de pedra. Vamos ficar adjacente ao cara aqui. Ah, filho da puta. Morreu. Ah, bateu na arqueira de novo. Nossa senhora. O cara só mata o machadeiro. Meu favorito já, galera. O brucutu é meu favorito. Aparentemente já salvamos o cara aqui. Empurra! Pronto. Nossa, saiu sangue da espada aí. Que legal. Eu vou matar com ela pra ela ganhar XP. Pronto. O ponto de nível. Olha quantos XP ela ganhou. A barrinha dela foi ali pra... Pra frente. Visão aguçada. Ganhei até uma habilidade. Olha. Galpe potente. Morreu. Galpe potente. Morreu. Galera não. Opa, desviou. Caramba, tem uns bichos com machadão lá em cima, galera. Nossa senhora. Vamos a sombra viva. Vamos a sombra viva. Morreu. Ae, daqui a pouco a gente pega 7 com essa personagem aqui. Nossa, olha esse inimigo aqui, cara. Colosso. Caramba. Tamo ferrado. Mais ou menos. Vamos vir aqui, vamos ativar a habilidade roubada. Pra gente apanhar pro cara e matar ele. Não, maluco. Você não faz isso, não. Empalador. Olha, uma habilidade. Olhem para o empalador. Não, esse aí eu desenho... Desenho errado, frase errada. É... Não sei se eu devo... Tá, vou fazer o seguinte. Vem pra cá. É melhor descer, cara. Sinceramente. A melhor estratégia aqui seria... Ir por baixo. Tem mais espaço pra brigar aqui. Se eu vier por cima eu vou apanhar. Empalador causa dano a vários inimigos. Cara, os inimigos estão vindo pra cima de lá. O príncipe maluco vai ficar aqui, não vai? Ou ele segue a gente? Acho que ele segue a gente. Ele segue nossos personagens. Ah, esse cara chega aqui. Esse cara que chega também. Tá. Ah... Vamos vir aqui na frente. Ações, alma de pedra. Eu não quero morrer. I don't wanna die. I don't wanna die, man. É... Nossa. Se eu reduzir metade do dano que ele deu, então ele ia me dar 6, cara. Nossa senhora, cara. Ainda bem que a gente tem esse Prokutu pra tancar. Ah, ele segue meu personagem. Que legal. Beleza. Seguir meu personagem é a melhor coisa que você faz, amigo. Agora vamos vir aqui. Vamos deixar o personagem aqui. Toma! Morreu. Foram as costas. Esse Prokutu é fortão, hein? Vamos ao Elixir. Pronto. Enchemos toda a vida do Prokutu. Agora é só tomar cuidado. Coisa que eu não consigo fazer direito. Mas vamos lá. A gente consegue. Vamos usar a alma de pedra porque eu acho que o cara vai descendo ali e vai bater na gente. Ou não. Ou ele só fica olhando igual um trouxa. Bateu. Bateu. Era óbvio, né? É meio óbvio, né? Desgraçado. Pera. Era pra fugir? Não era pra fugir, né? É... Não é pra fugir, não. É pra manter o cara vivo só. Matar os inimigos e manter o cara vivo. Ok. Força de recrutamento. Morreu. Morreu. Vamos usar a alma de pedra. A alma de pedra vai fazer a gente tancar esses caras aqui. Vamos esperar um ataque desses caras aqui. Fica parado onde a gente apanha de uma direção só é melhor. Atacou o cavaleiro. né. Caramba. Que desgraçado. Pela escada. É. Pronto. Agora eu vou desviar dos ataques quando eu for apanhar. Acredito que se eu for apanhar eu desvio os ataques. Agora eu vou desviar os ataques. Ok, tô safe. Por enquanto. Não, o cara vai cair. O que? Não era pra eu ter desviado, cara, com a habilidade que eu usei? Como que o cara me deu 100% de chance de acerto ali? Isso não faz sentido nenhum. Perder dois personagens num turno só é insano, cara. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido nenhum. Vamos ter que continuar essa missão sem os personagens que morreram. Coitados. Nossa, tomei porrada. Não, desgraçado. Pelo menos estamos upando de nível com a mulher. Próximo... Próxima missão ela vai estar com a vida muito maior. Vamos ficar parado aqui. Vamos esperar os caras irem pra cima. A gente não tem muita escolha, não. A gente vai morrer se a gente for pra cima. Ai, caramba. Não, desgraçado. Mais inimigo, cara. Caramba, cara. O que tem que fazer aqui? Proteger lotos e eliminar os inimigos. Beleza. Vamos subir aqui que é mais seguro aparentemente. Vamos? Vamos aqui. Vamos. e dá para atacar mais uma vez aí ataque duas vezes seguidas ah que filho da puta vamos ao elixir que tamanho cara finalizei a ação daqui de cima dá para atacar dá para atacar e que visão aguçada faz e eu causo mais dano quanto mais longe caramba foi um dano até que bom vamos usar a defesa mais forte que a gente tem aqui oh errou toma maluco quanto dano e o brucutu é muito forte cara é o que tem que atingir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um líder aqui em cima, cara O líder é um problema Esse líder vai matar a gente Se a gente for pra cima dele Quem tem que ir pra cima dele é o Brukutu Tem que ser o Brukutu Que tem que ir pra cima deles Deixa eu dar uma flechada ali Não, não vale a pena Eu vou apanhar se eu tentar dar uma flechada Vamos vir pra cá Fica aqui atrás dele, pronto Ah, 10, cara Que isso, cara 10 de dano Porra Caraca 10 de dano, cara Morre, desgraçado Maluco Que bicho insano Esse grandão Essa missão é pesada, hein Ah lá, eu fiquei com Tipo, eu fiquei com muito pouca vida, cara Dá pra acertar o cara daqui? Beleza Agora corre Caramba Aquele Brukutu lá no final Esse grandão é um problema O que eu vou fazer com esse grandão aí? Salto Talvez Para acertar o cara O que eu vou fazer com esse grandão Aquele dia Cheio Eu vou fazer com esse grandão Que isso Que isso Eu vou fazer com isso E Eu vou fazer com esse grandão Aqui Eu vou fazer com esse grandão Aqui Um Agora Ou seja Quase apanhei Cara, tá foda essa missão, galera Eu vou bater e correr pra cá É o jeito Bate Corre pra cá A defesa Eu não vou usar defesa Eu vou farmar ponto aqui Visão aguçada no chefão Vai dar dois danos, mas não tem problema Quanto menos vida o chefão tiver, melhor Quanto menos vida ele tiver, melhor Não Não Cara, ele andou muito Cara, esse maluco dá quanto de dano Que eu acho que eu vou correr Ah, cacetada Corre pra cá Corre pra cá Olha, maluco Ele tem um de vida O fortão tem um de vida Não Ah, deu miss Deu miss Mano, deu miss Conseguimos, galera Matamos o último dos inimigos Caramba, cara O último dos inimigos O último Ah, tiramos o B De novo Infelizmente Tiramos o B E aí Cuidar Muita O último dos inimigos O último do E quando a gente Deus É Você Nar O Ros So Não Se 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 Agora, eu vou fazer isso, mas... eu vou dizer que eu vou fazer isso. Você sabe que o Mós foi levado à frente? Sim, o Mós foi destruído, e os velhos foram destruídos. Por que você não tinha se retirado? Eu acho que você não conseguiu fazer isso. Vocês que chamam de Mós, eles estavam seguindo matar as pessoas. Se o chão derrubar, eles estavam seguindo matar as pessoas. Por isso... Você não conseguiu salvar eles? Sim. E aí? Então, você me ajudou? Um... Não... Como você viu... Eu não me deixei... Eu... A cidade foi destruída. Eu não me deixei de sair, mas... Então, vamos lá para o Taka-de-s... Sim, mas... Todos... Eles estão esperando para voltar para casa... Se eu escolher o que eu não pudesse... Descubra! O que é o que você quer dizer? E aí, mano, precisamos detê-los. Precisamos detê-los. E aí, mano, eu vou encerrar por aqui. Eu vou encerrar por aqui. Obrigadão por terem assistido. Eu fiz umas cagadas nesse vídeo, galera. Eu fiz umas cagadas. Deixa eu ver se dá pra upar o personagem que morreu aqui. Não dá. No próximo vídeo a gente vai upar. Ou eu, em off, vou fazer umas lutas aqui. Eu vou upar de nível, beleza? Obrigado por terem assistido. E tchau.